E aí, Metroid é Metroidvania? É um assunto polêmico e a gente vai falar sobre ele agora. Então vem comigo. Dig Play! E aí pessoal, bem-vindos ao canal Dig Play, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um Dig Comenta para falar justamente sobre isso. Metroid é Metroidvania? Esse assunto voltou à tona mais especificamente por causa do lançamento de Metroid Dread para o Nintendo Switch no dia 8 de outubro de 2021. A franquia Metroid 2D estava adormecida há 19 anos desde o lançamento de Metroid Fission para o Game Boy Advance. Com o retorno agora via Metroid Dread por Nintendo Switch, a galera não parou de falar sobre isso. Metroid não é Metroidvania? Não, mas se Metroid se chama Metroid, Metroidvania se chama Metroidvania, Metroid faz parte de Metroidvania, então Metroid é Metroidvania. Pois é galera, é isso que a gente vai conversar nesse vídeo aqui e eu quero separar esse assunto em duas partes. A primeira é a origem do termo Metroidvania e a segunda é o que é o gênero ou subgênero Metroidvania. Porque são coisas separadas, são coisas diferentes, que a galera está discutindo e confundindo isso tudo no mesmo balai de gato. E eu entendo a confusão e é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, ok? Atualmente nas redes sociais isso não está mais tanto em alta, essa discussão aconteceu como eu falei, no dia do lançamento do jogo e na primeira semana, mas tudo bem, porque essa discussão vai voltar. Eu tive essa discussão antes de Metroid Dread ser anunciado, eu tive essa discussão no anúncio do Metroid Dread, no lançamento do jogo. Eu tenho certeza que essa discussão vai voltar qualquer um dia, seja ficar em auge na internet porque o Metroid Dread foi indicado a jogo do ano, ele ganhou o jogo do ano, caso ele venha ganhar. Ou porque a Nintendo anuncia outro Metroid, ou porque você está discutindo com algum amigo, alguma amiga sua e você está procurando na internet alguma coisa sua e você caiu aqui no canal. Então esse assunto nunca vai morrer, então eu preciso falar isso aqui para vocês, beleza? Vamos separar em duas partes novamente, a origem e o significado, beleza? Então vamos começar pela origem, Metroidvania, ok? Como todo mundo já sabe, Metroid vem da franquia Metroid e Vania vem da franquia Castlevania. Então quer dizer que Metroidvania é a junção de Metroid com Castlevania? Não. Então quer dizer que Metroid e Castlevania foram os primeiros jogos a implementar esse estilo de jogo? Não. Deixa eu explicar. Jogo no estilo plataforma 2D, onde você precisa explorar aquele ambiente bem grande e você precisa pegar alguns recursos, seja algumas habilidades, equipamentos, etc. Para poder destravar algumas portas que você vai ter que voltar para onde você já passou para poder conseguir acessar até terminar o jogo. É basicamente isso que é o gênero Metroidvania. E é basicamente isso que Metroid implementou lá no Nintendinho em 86. Mas a franquia ficou mais conhecida não foi em 86 com o Metroid no Nintendinho, mas sim com o Super Metroid no Super Nintendo em 1994. Ali que esse gênero ficou mais popular, mais famoso. Castlevania já existia até então no Nintendinho, no próprio Super Nintendo, Castlevania 4, com o Drácula X também no PC Engine, até para a Mega Drive tinha Castlevania. Só que até então, Castlevania não tinha nada a ver com o Metroid. Nada com coisa nenhuma. O estilo de jogo era completamente diferente. Por que Castlevania entrou no nome Metroidvania? Foi em 1997 com Castlevania Symphony of the Night. Que é um jogo maravilhoso. Eu tenho ele no meu coração. Eu joguei ele muito na época do PS1. Eu peguei ele no PS4 no Castlevania Requiem e platinei ele, só para você ter uma ideia de quanto eu gosto desse jogo. Com a chegada de Castlevania Save of the Night, a franquia Castlevania foi completamente virada de cabeça para baixo. Save of the Night não tem nada a ver com o restante dos outros jogos de Castlevania. Ele basicamente pegou o conceito de Metroid, essa explicação que eu já falei para vocês. Um jogo, plataforma, 2D, onde você tem várias áreas para explorar. Você precisa pegar recursos, skills, equipamentos, para poder conseguir abrir áreas que você não conseguia acessar anteriormente. A Konami implementou isso em Castlevania Save of the Night. Metroid, basicamente o que já existia em Super Metroid. Com a adição de toda a temática de Castlevania. Aí você tem o Drácula, o Rister, a Maria, o Alucard e todos os seres, os inimigos, etc. Da franquia Castlevania. Mas o jogo é completamente diferente, porque ele é completamente inspirado em Super Metroid. Com a adição da temática de Castlevania e elementos de RPG. Metroid Super Metroid, ele trabalhava em cima de power-ups. Você ganhava novos tiros de canhão, novas habilidades como Morph Ball, Bomba, Super Bomba. Ganhava novas armaduras, pulo, super pulo, Space Jump. Enfim, tudo que fazia você progredir naquele mapa, conseguir acessar outros lugares, eram power-ups para Samus. Em Castlevania Save of the Night, você recebe skills. Você consegue transformar o Alucard em morcego, em lobo, em névoa. Castlevania Save of the Night tem a sua progressão de personagem e até mesmo no mapa, baseado em skills, levels, itens, mais voltado para RPG. Já Metroid, em power-up. Então, aí, em Castlevania Save of the Night, e não em 1997, porque na época que o jogo foi lançado ele não foi bem recebido, Castlevania Save of the Night começou a ser aclamado um pouco depois do seu lançamento, porque ele saiu numa época que os jogos estavam sendo migrados para 3D no Playstation 64, e ele é um jogo 2D. Então a galera meio que torceu o nariz. Eu, como era amante de jogos 2D, e fui um pouco reticente em querer aceitar os jogos 3D, eu amava que era Castlevania Save of the Night. Ele e Mega Man X4, pra mim, eram os melhores jogos de PS1, tirando o Final Fantasy VII, que era horroroso, feio, mas era um jogaço. Mas, enfim, voltando. Save of the Night foi o que fez com que esse gênero, subgênero, chamado Metroidvania, recebesse esse nome. Porque aquele jogo começou a ficar popular, e a galera começou a identificar jogos daquele estilo como Metroidvania. Porque claramente Save of the Night, ele tirou praticamente tudo que existia de Castlevania, colocou coisa de Metroid, mas adicionou coisa de RPG, elementos novos, coisas novas. Começaram a sair jogos nesse estilo parecido depois, e a galera falou, pô, como é que a gente vai explicar isso? Como é que vai explicar que esse jogo é assim? Ah, ele é que nem Save of the Night, mas o que é Save of the Night? Ah, ele é mistura de Metroidvania com Castlevania. Ah, então vamos chamar isso de Metroidvania. Metroidvania, e acabou. Foi assim que surgiu o nome, Metroidvania. Por causa de Save of the Night. Mas, em sua essência, o nome Metroidvania, ele é basicamente tudo de Metroid, com uma adição de RPG ali, que Castlevania colocou, junto com os elementos do jogo da franquia de Castlevania. É basicamente isso. Foi assim que surgiu o nome Metroidvania, ok? Então quem fala que Metroidvania é uma coisa, Castlevania é outra, tá completamente certo. Quem fala que um jogo Metroidvania é a mistura de Metroidvania com Castlevania, Castlevania não tá completamente certo. Porque isso aconteceu apenas exclusivamente em Save of the Night, até 97. Depois saiu o jogo de Game Boy Advance, Castlevania, né? Que também tem esse elemento. Mas não dá pra explicar Metroidvania como meio Metroid, meio Castlevania. Porque não é. Se a pessoa pegar um Castlevania 4, um Castlevania de Nintendinho, olhar aquilo e falar, não tem nada de Metroidvania, sacou? Beleza, entendidos a origem do nome? Como é que surgiu? O que que é? Beleza? Agora vamos pro fato de o que é Metroidvania hoje em dia. Quando você vai falar sobre um Ori, Ori and the Blind Forest, um Hollow Knight, um Axon Verge, ou até mesmo um Season of the Night, você vai explicar esses jogos falando que ele é um Metroidvania. Mas aí você tá falando que ele é um Metroidvania porque ele é Metroid com Castlevania? Não! A gente já aprendeu que não é isso. É porque acabou se tornando jogos desse estilo, jogos desses gêneros, sendo chamado de Metroidvania. Essa nomenclatura Metroidvania, ela deixou de ter um pouco o significado dela no passado pra ser adotada em jogos desse estilo. Não importa mais como é Metroid, não importa mais como era Castlevania, não importa se é o Castlevania do Nintendinho, Super Nintendo, do Playstation, se era o Metroid ou Super Metroid. O que importa é que Metroidvania hoje, a nomenclatura desse gênero ou subgênero, é pra explicar, é pra exemplificar jogos do estilo Ori, Hollow Knight, Axon Verge, Castlevania Civil of the Night e também Metroid. Não tá errado chamar Metroid de Metroidvania hoje, porque o termo Metroidvania hoje é simplesmente algo que as pessoas adotaram pra explicar jogos desse estilo. É só isso. Nada além disso. Então não há problema de você chegar e falar quais são os melhores jogos de Metroidvania? Se envolve The Night, Oro Hollow Knight e Metroid. Dread que seja, Metroid Fusion que seja, não importa. Saca? Porque é Metroidvania. Não adianta. Hoje, referente ao termo, é Metroidvania. Ah Diego, mas Metroid não adicionou um elemento de RPG, então ele não pode ser chamado de Metroidvania, porque Metroidvania é, como você mesmo falou, ele é completamente Metroid com a adição de Castlevania, que basicamente botou temática de Castlevania e RPG. Metroid não tem RPG, então ele não pode ser Metroidvania. É. Só que Ori também não funciona com elemento de RPG de HP, experiência, etc. Exxon Verge é completamente inspirado em Metroid, claramente. O próprio Ori, ele colocou elementos como, por exemplo, de Rayman, que você tem parte que você tem que sair correndo, se você deixar te pegar, você morre. Isso já tinha em Donkey Kong, por exemplo. Hollow Knight colocou elementos dificílimos de batalha, quase que um Souls-like. Cada Metroidvania, após Metroid, adicionou alguma coisa na franquia. E é o que torna cada franquia diferente da outra. Castlevania Civil of the Night é diferente de Metroid, que é diferente de Hollow Knight, que é diferente de Ori, que é diferente de Action World, que é diferente de vários outros Metroidvannas que existem. Porque cada um traz uma coisa diferente. Quer ver um exemplo? Metroid Dread adicionou os M's. Os I-M-M-I. Isso não é algo da franquia base Metroid. Foge completamente do gameplay de Metroid, que é ser aquele lance isolado, você se sentir sozinho naquele mundo de exploração, dos inimigos ali te ameaçando, você tendo que ir para uns lugares descobrir. Não. Quando o MMI entra na parada, é que nem Resident Evil, é que nem o Mr. X perseguindo. Você tem que sair correndo que ele é alucinado para não morrer. Isso é Metroid? Isso é Metroid Dread, trazendo elemento novo no gameplay de Metroid. Se ele trouxe uma coisa nova, ele não pode ser chamado de Metroidvania? Já que ele pegou o conceito do próprio metódico, que é ele, e adicionou coisas além. Igual Ori, Hollow Knight, Seenvolve the Knight e tantos outros fizeram. Esse é o ponto. Sacou? Então, pessoal, existe uma diferença da origem do nome para o termo como é utilizado hoje em dia. Eu já expliquei a origem e já expliquei que o termo é esse. Beleza? Deu para entender? Então não precisa se sentir ofendido ou não precisa discutir dizendo Metroid na Metroidvania. Cara, ele acabou sendo. Ele acabou virando. Porque o termo hoje é esse. Metroidvania. Ah, mas é muito mais Metroid do que Castlevania. Concordo. Por isso que eu expliquei a origem aqui da palavra. Mas isso não quer dizer que chamar Metroid e Metroidvania é errado. Porque se tornou comum categorizar esse tipo de jogo, incluindo o Metroid que foi o mais famoso desse estilo, porque ele não foi o fundador do estilo. Eu vou deixar passando para vocês agora um jogo chamado Montezuma Revenge. Ele é completamente Metroid. Mas completamente Metroid. Ele é um jogo de Atari. Ele veio antes de Metroid de Nintendinho. Por que o gênero não se chama Montezuma Vânia? Quem aperfeiçoou esse tipo de gênero e tornou popular inicialmente foi Super Metroid. Metroid e Nintendo. Foi mais o Super Metroid. Ficou mais popular ainda com Castlevania. Mas como o Super Metroid já era popular, a galera falou... Mas peraí, peraí. Civil of the Night pegou bastante coisa de Super Metroid. É basicamente um Super Metroid. Só que com a cara da franquia Castlevania é RPG. Então a gente vai chamar isso aqui de Metroidvania. Saca? Nem Castlevania. Que não era nada a ver com Metroidvania. Nem Metroid. Foram os criadores de jogos nesse estilo. Mas eles foram os que popularizaram os jogos desse estilo. E hoje, o nome não é por causa de um, não é por causa de outro. Ori não é mistura de Metroid e Castlevania. Ori é o Metroidvania. Tanto como Civil of the Night e Metroid. Super Metroid. Metroid Fusion. Metroid Dread. Qualquer Metroid dois dias que sair. Beleza? Então é isso, galera. Eu queria trazer nesse vídeo de comento. Espero que vocês tenham curtido. Dá aquele like maneiro. Você é completamente livre pra discordar. Eu sei que algumas pessoas vão discordar de mim. Mas isso aqui, além de ser meu pensamento, é como as coisas acontecem hoje. Saca? Eu acho que é tão perna de tempo a gente ficar discutindo se Metroid não é Metroidvania, que Metroid é Metroidvania. Mas como essa discussão aconteceu e vai acontecer de novo, eu resolvi trazer essas explicações aqui separadas pra vocês entenderem. Uma coisa é o termo que foi adotado pra explicar aquele estilo de jogo. Metroidvania. Outra coisa é como foi a origem do termo Metroidvania. Dá aquele like maneiro. Se inscreve no canal se não é inscrito. Compartilha com a galera. Me segue no canal. Se quiser comprar qualquer mídia física. Loja Big Boy Games é o maior acervo de mídia física desse Brasil. Frete grátis, dependendo do valor da sua compra. Link na descrição. É a maior loja nintendista dessa internet brasileira. Parcerona há muito tempo. Link na descrição também. Se quiser comprar um Switch Nacional ou um Switch Lite, no melhor preço, 10 vezes sem juros, sempre vai ser na Amazon. Na maioria das vezes, a Amazon tem sempre o melhor preço. Link na descrição. Se quiser comprar qualquer outra coisa, além do Nintendo Switch, ou não quer comprar o Switch, mas você pretende comprar alguma coisa na Amazon, clica no link do Switch, navega lá até o item que você quer, compra, que você já ajuda o canal. Eu agradeço demais, tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.